Com o Ricardo, pra gente botar no Sportfile, no podcast. O que você acha? Dá um toco pra ele. Fala, galerinha. Você que está aí do outro lado, nos escutando, nos vendo, a galera que nos acompanha aqui no Papo Saúde, pelo YouTube, pelas redes sociais, pelos nossos aplicativos. Meus amores, sejam bem-vindos ao Papo Saúde e hoje com um convidado especial falando do que nós mais gostamos, de saúde, de beleza, de bem-estar. E eu vou trazer aqui Cláudio Gomes, professor de dança de salão. Um cara viajado, viajou o mundo todo. Esteve na Holanda. Ele que passou por três escolas de dança na Holanda. Especialista em Zunk. O que é Zunk, hein, gente? Pá, Zunk. Uma dança maravilhosa. Samba, todos os estilos de dança. Ele vai falar aqui pra gente qual o benefício da dança pra você que está aí do outro lado. Seja bem-vindo, Cláudio. Oi, Cláudio. Obrigado, Marginha. Obrigado. E é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber e falar pra gente aí sobre a sua trajetória fora do país, né, que fez história de um goiano lá na Holanda, que hoje é referência aqui no estado de Goiás como dança de salão. Olha, só a sua introdução seria um programa inteiro, né? Só as verdades. Eu falo as verdades. Você sabe o que é que eu não tenho meia boca, porque nós falamos só a verdade. Mas eu saí do Brasil, assim, mesmo sem ter ideia ou plano de sair. Na verdade, eu não queria sair. Eu estava muito feliz aqui na época, fazendo educação física e meus trabalhos aqui mesmo, né? Aí, por um acaso, eu fui pra Holanda. Isso foi em 1990. E, por um acaso, eu me preparei com três aulas de dança. Olha, gente, isso é um dom, né? Eu fiquei um ano, não consegui fazer o primeiro passo do forró. Só fiz três aulas, inclusive, com o nosso querido Nemurá. E fui pra Holanda. Lá, eu dancei num barzinho brasileiro, com a minha parceira, que eu, que eu, que eu, é uma pessoa que me convidou pra ir pra lá. E chegando lá, eu a ensinei também três vezes. Onde é que você? O que eu aprendi também em três aulas. Aí, nós dançamos, só que na terra do cérebro tem um olho aí, né? Então, como ninguém sabe dançar, quando nós começamos a dançar, o povo achou maravilhoso. E algumas pessoas começaram a pedir por aula de dança. E, mesmo sem experiência nenhuma, eu comecei a dar aula. Eu já tinha uma certa emoção de pedagogia, né? Com a educação física, apliquei. E, com o tempo, eu vi que aquilo estava dando certo, né? Aí, me investi muito em workshops, em aulas particulares, em congresso, pesquisar. Eu já vim pro Brasil viajar, me pesquisando. E, assim, começou minha trajetória, sabe mesmo? Sem ter ideia nenhuma. Nunca pensei que eu ia ser um professor de dança. Olha pra vocês verem o que é a perseverança, né? O que eu falo? O brasileiro, ele, a NASA, não sei como que a NASA não veio descobrir o brasileiro ainda, gente. Porque, pra você ver, três aulas de anos. Isso aí, eu até brinco com os meninos. É questão de dom. A pessoa nasceu pra fazer aquilo. Porque tem gente, você é professor, você sabe, tem gente que tem, que eu brinco, até brinco assim, que tem o pé de ferro. Porque ele tá dois, três anos, custa, né? Desenvolver um passo. Mais uma pergunta. O senhor que é professor, tanto assim que é colega da minha área também. Explica pros nossos ouvintes, telespectadores, qual o benefício do esporte, desse esporte. No caso, é a dança, né? Da dança, na vida, no ritmo, na vida de uma pessoa que começa agora a fazer. Ô, exemplo, hoje eu não fiz nada. Eu quero aprender a dançar, né? Qual é o benefício? Eu não sei se você já presenciou, você já foi, eu já ouvi falar, né? É, já presenciou. Aquelas, aquelas sessões de descarrego nas igrejas. Já, hein, cheio. Aquela ação poderosa e a pessoa sair curada, né? É incrível. Se eu for falar dos relatos que eu tenho aqui de pessoas que têm essa mesma sensação. Dançando é incrível. É incrível como a dança tem o poder de mudar a vida das pessoas. E eu já tô dando aula já desde 1990, né? Vai pra 31 anos só como professor de dança. Olha pra vocês aí, gente. Não tem até adivinhabilidade, não. Não tem até adivinhabilidade. Até pra dar uma base. Mas, olha, eu tô muito bem, graças a Deus. E a dança tem influenciado diretamente no meu estado de saúde, na minha estética física e tudo mais. Então, a dança, ela, assim, ela é poderosíssima. Eu falo que é um santo remédio pra vida. Ela tanto faz bem pro seu corpo, como dá um equilíbrio mental. A pessoa que tá muito estressada, ela vive o estresse. E antigamente as pessoas achavam que o estresse, até eu mesmo achavam que o estresse era coisinha, era manha, era coisinha besta, né? Porque a gente, quando não vivencia aquilo, a gente sempre que acha que os outros estão com bobeira, né? Manhãzinha. Mas é sério isso aí, gente. Eu achava que era manha. Mas o estresse é um dos dois que mais atacam e matam no mundo, né? Então, assim, quando você está muito estressado, seu corpo fica muito vulnerável. Então, aquelas fraquezas que já estavam com mais força, né? Então, assim de sendo, quando você alivia o seu estresse, quando você encontra esse controle emocional, aparece uma reza, aparece uma oração. As doenças do corpo simplesmente desaparecem. Eu lembro pra você ver, isso é muito forte. É que nenhum, esses dias eu tava até falando, falei assim, os psicólogos, a primeira coisa que ele faz é mandar pra fazer um esporte, ou um treino, ou algo que gosta. Um das primeiras coisas que as pessoas procuram, além do exercício físico, é a dança. Justamente por isso. Porque, igual o Claudinho falou aqui, gente, é algo que mexe não só com o físico, mas com o emocional, entendeu? Faz com que a pessoa viaje. Ela viaje na dança, ela tá ali, ela passa a ter contato com outras pessoas, ter um convívio social. Isso é um dos principais, fala assim, que é uma ferramenta excelente pra tirar as pessoas da ansiedade e da depressão. É incrível. E na escola mesmo, tem muitas pessoas que têm indicação de médico e, olha, vai aprender a dançar. Porque a dança realmente nesse equilíbrio físico e emocional com a pessoa. E quem pensa que as pessoas estão indo pra escola de dança aprender a dançar, tá enganado. A maioria vai exatamente atrás de qualidade de vida e atrás de felicidade. E uma vez você tem uma pessoa triste, através da dança você encontra muita alegria. A sua vida vai se transformando. Você é uma pessoa insegura, a sua insegurança vai sumindo. Que a dança tem esse poder enorme de tirar insegurança das pessoas. Uma vez ela vai se desenvolvendo ali, uma coisa que ela jamais pensou que faria, e que ela se vê fazendo, aquela autoestima vai aumentando. A insegurança vai sumindo. A pessoa que tem um estresse muito alto, o estresse é aliviado demais. É incrível como os alunos contam os dias da semana pra poder dar uma aula de dança. Gente, isso aí é muito bom, né? Eu mesma já tinha uma experiência por questão de dança. Que eu acho que você mesmo, Claudinho, lembra naquela época da academia. Eu conheço o Claudinho tem muitos anos, gente. E eu dançava, tipo assim, eu ia pra academia malhar, mas quando chegava numa aula de dança que tinha lá, que não era dança de salão, mas tinha essa aula de dança, eu acho que lembra. Eu largava a musculação pra mim ir dançar. Por quê? Porque era uma válvula de escape pra mim, né? Tinha dia que eu tava, assim, emocionalmente não tava legal, e eu saía pra fazer isso. Aí até o professor, o meu professor, o antigo professor Júnior, um abraço pra ele, que ele falava pra mim. Falei, mas você não vai malhar, não? Eu falei, você não tá entendendo. Pra mim, eu tenho que fazer isso pelo menos uma vez na semana. Porque eu sentia bem. E hoje, eu trouxe o Claudinho. E justamente pra você aí sentir, vivenciar e saber como é a questão da dança na sua vida. Como você pode, no caso, sair da sua rotina, melhorar a sua qualidade de vida com a dança. Se você não quer fazer um outro tipo de exercício, né, Claudinho? Você tem mais predisposição. Regina, eu amo ouvir música, eu amo ouvir música, eu tenho vontade de dançar, mas eu não consigo. Cara, ele vai te responder. Consegue ou não consegue dançar? É, eu costumo falar que até, eu ensino até pedaço de pau dançar. Não, isso eu não tenho dúvida. Nós estamos na didática tão precisa, inclusive é referência no mundo, tão boa que qualquer pessoa dança. Mas, muitas vezes, a pessoa, no desenvolvimento dela, né, ela vai criando crenças limitantes, onde muitas vezes as pessoas falam, ah, você vai pagar medo, você não nasceu pra isso, isso não é bom pra você. Bloqueio, né? Vai bloqueando, vai criando uma crença de ela, ela fala assim, não, eu não vou conseguir dançar, então eu dou nenhuma aula de dança. E vai criando essa energia e esse pensamento negativo. Se acredita nisso, né? É a palavra, né? É a palavra. É aquela tal de crença limitante, que vai limitando, que vai fazendo com que você deixe fazer muitas coisas, que você é altamente capaz, mas não faz. Você está perdendo momentos de prazer, qualidade de vida, momentos felizes, até de crescimento pessoal e profissional, com essas crenças, e deixa fazer muita coisa boa, porque você aprendeu a acreditar nisso. Mas, assim, a gente prova, por A mais B, 1 mais 1 é igual a 2, que você aprende a dançar e que todo mundo sabe e aprende a dançar. Olha aí, ouviu? Respondeu a sua pergunta. Então, você pode dançar. Não existe, não. Até pedra dança com o Claudinho. Pufa, ou, gente. Então, gente, olha, outra coisa muito importante que a dança faz, além do bem-estar, ela mexe muito com as pessoas. Ela faz com que a pessoa tenha uma interação tão forte. e, nessa época de pandemia, o que acontece? Muitas pessoas estão, ah, mas eu não vou, tal. O Claudinho, você continua dando as aulas de dança? Assim, a gente procura seguir os decretos, os padrões, né? Os padrões de segurança e tudo mais. E trabalhamos, sim, só que trabalhamos mais com aulas particulares. Com particulares. E com os pequenos. Isso. Infelizmente, até essas coisas se normalizar, nós não teremos a escola cheia, como nós tínhamos antes. Nós gostávamos de ter três tomas por noite, três estudos diferentes, todas elas lotadas, cheias. Mas as pessoas também, tem muitas pessoas que estão preocupadíssimas, né? Estão com esse medo. Então, a gente também está um pouco mais tranquilo, mais precauções. Mas a gente continua se ativizando, sim. Pois é, gente. Olha. Precauções. Particular. Procure que ele vai te orientar direitinho. Pelo menos uma base. Para você dar uma... Porque dá para fazer, né? Dá para fazer uma aula muito boa, independente da questão da pandemia, você procurar o professor. O professor te orientar, né? E a organização, tudo certinho. É igual o personal, gente. Hoje não existe uma área que fala assim, ó, não dá para não fazer. Dá para fazer, sim. É questão de boa vontade da pessoa. E os profissionais hoje estão se reinventando, né? Na realidade, hoje, que é essa época de pandemia, estamos nos reinventando. Claudinho, uma pergunta, curiosidade. Você morou lá fora. Lá vou eu com as minhas curiosidades. Porque eu sempre faço as perguntas e o povo ama. Manda mensagem e eles ficam rindo. O que é mais fácil de ensinar? Os brasileiros ou os gringos? A dançar? É uma pergunta interessante. Ai, ai, ai. Eu peguei. Os brasileiros vão ficar um pouco chateados comigo. Em termos de facilidade de mexer com o corpo, também pela influência climática, né? Porque onde você está no clima mais caloroso, tropical, o seu corpo tem mais liberdade, você tem menos roupa, você tem muito mais liberdade fora, né? Expressão corporal. E nos países europeus, principalmente os escandinavos, mais o norte da Europa e para cima, é muito frio. Mais gelado. Então, quando você é mais frio, as pessoas usam mais roupa e tem menos expressão corporal, tem menos liberdade para o corpo, né? Então, isso, de certa forma, influencia. Então, nessa parte climática, o brasileiro tem uma vantagem. Agora, o europeu tem uma vantagem muito grande no questão disciplina. Eles são, né? Isso aí é um... Engraçado que você está falando uma coisa que vem de origem deles, né? Você pode reparar que é rotina. Você tem uma rotina, levanta, sete, toma um café, faz uma caminhada. Isso daí é uma disciplina que começa lá na base, lá na estrutura. O brasileiro é um pouco indisciplinado. São poucos hoje que, nesse ponto... Até mesmo para a gente fazer um treino, ah, amanhã é feriado. Não, não vou, não. De jeito. Lá quase não tem isso. Chego lá, é muito difícil ter um feriado. É, é muito difícil. Então, assim, eles têm mais disciplina. Se você fala, faz essa... Repete esse movimento cem vezes, cem vezes que vão fazer concentrados. Já o brasileiro, não. Você fala cem, quer fazer dez. Aí ele não tem aquela concentração. Então, assim, acaba que o europeu tem uma facilidade muito grande. Porque ele é muito disciplinado. Então, é mais. Quando eles começam a fazer alguma coisa, eles investem tempo, eles fazem o possível para fazer melhor, eles realmente se dedicam ao máximo e querem ir a fundo, tentando conhecer. Então, tem muitos alunos que começam a fazer aulas de dança brasileira, que querem aprender a falar português. Olha o que sabe. Querem aprender a cultura, não só aprender a dançar. Então, eles vão mais a fundo. Porque querem saber por onde foi, aquela música. Não, é muito interessante. Vocês são muito curiosos. Então, nesse sentido, eu acredito que, eu, pela minha experiência que eu tenho, eu estudei, dei aula há 16 anos afora e já estou aqui de volta há 14 anos, coisa parecida. Então, eu tenho uma experiência quase que igual, em termos de tempo, com as duas culturas. E eu confesso, eu vou magoar um pouco os brasileiros. Não, mas é que é para falar a verdade, gente. Mas, agora mesmo, eu tenho mais facilidade por causa da disciplina. É isso, é verdade. Mas, o que você está falando, é uma verdade em todos os sentidos. Eu tenho alunos, né? Minhas alunas, que até algumas são online, uma mora na Holanda, outra na Espanha, na França. Então, assim, elas têm o ritmo horário dela lá diferente. Cinco, seis horas, né? Por aí, a menos do que, a mais do que aqui. E elas, elas levam, dá o horário certinho, ela já manda mensagem. Oi? Não, aluno meu tem que ligar para ele. Bom dia, vamos embora, vamos acordar. Tem uns que ele fala, ah, hoje tem aula. Então, os brasileiros, eles têm um pouquinho... Geralmente, o brasileiro fala que ele paga um professor para pegar no pé dele. É. Já os europeus, o pessoal por lá, já paga porque ele quer aprender, quer aprofundar, gente. É brincadeira, não, gente. Mas, é sério isso aí. Gente, mais uma coisa, que eu tenho uma pergunta muito boa para fazer, que é uma pergunta simples, que a galera sempre tem curiosidade. Qual é a diferença do forró para o Zuc? Eu quero que você me fala, primeiro, sobre o forró, que é o forró. Você dá aula de nós que falou, não tem o forró, não tem? Tem, forró. Forró. chefe da escola, né? Isso. Então, eu mesmo, eu amo um forrózinho, um shot, um que for, que falou que é forró, eu estou lá, né? Aprende tudo. Mas, qual que é a diferença, assim, quando fala assim? Porque, o Zuc, ele é mais latino, né? É, o Zuc, ele é... A música Zuc não é brasileira. É. A música Zuc, ela tem origem caribenha, africana, Guadalupe, Martinique, África, Cabo Verde, tem uma cultura de... Cabo Verde tem muito, né? Angola. Então, é Zuc, e o Zuc é muito próximo à música do Kizumba. Ah. São imãs quase que gêmeos. São imãs de gêmeos. Agora, a forma de dançar Zuc, que nós ensinamos, é o Zuc brasileiro, que tem origem na lambada. Ah. Lambada. Gente, eu venho da lambada, viu? Não sou velha não, mas a lambada é boa. Pois é. Aí, teve aquela explosão da lambada na França. Dança proibida. A dança proibida. Inclusive, eu me diverti demais. Inclusive, eu comecei na Holanda ensinando lambada. Nossa. Aí, aos tempos, a gente foi se adaptando e fomos mudando, né? Vamos fazer uma fase de transição. Então, a lambada, ela foi no final dos anos, 90, no final dos anos 80, ela já estava meio que, não, ela estava no auge. Aí, já no começo dos anos 90, ela começou a ter uma queda, deixou de ser aquela explosão mundial. Aí, os lambadeiros, amantes da lambada, caúma, parou de gravar, faça de belé, e vai para a bosta, eles estavam parando de gravar. Aí, o lambadeiro, apaixonado, queria uma música, né? Queria continuar. E foi, eles encontraram o Zuc, a alternativa de continuar. Aí, o Zuc, ele tem metido o Zuc muito rápido, né? Aí, com o tempo, eles foram, o Zuc mais suave, que nós chamamos de Zuc Love. a lambada foi passando aquele processo de transição, de adaptação, por causa da música, ela foi se adaptando à música, e acabou surgindo o Zuc, e hoje em dia nós temos vários estilos de Zuc, o que eu sou especialista é o Zuc Love. É, e não, eu, gente, vou falar um negócio, eu vou deixar depois aqui para vocês, o Instagram, para vocês seguirem lá, seguir o, o, o Claudinho, gente, vocês não estão entendendo, o que é que é esse homem dançando, não, ele é uma parceira dele, não, você fica assim, ó, meu Deus, gente, o Zuc, não, não é só o Zuc, não, porque eu já vi o Claudinho dançando outras danças, eu vou te falar, não é porque eu estou aqui na frente, mas é maravilhoso, eu queria dançar daquele jeito, mas o que eu aprendi foi uns rebolados, lá da lambada antiga, mas isso que você está falando, é uma coisa tão forte, tão interessante, por quê? Hoje está havendo muita transição em questão de música, né? Demais, né? E hoje eu estava reparando assim, algum tempo atrás era Calypso, não sei se você lembra, você também já deu aula de Calypso, né? A gente na área do forró, nós ensinamos vários ritmos, vários estilos, e teve uma época que o Calypso foi muito forte no Brasil, né? Que tinha companhia do Calypso, banda Calypso, então assim, trio Chaparraus, então tinha muita gente que dançava esse ritmo, e muita gente, eu lembro que foi um ano, dois anos, até três anos assim, bombando aquela coisa, e aí foi passando, foi passando, e já foi surgindo outros ritmos, né? Então, não é que morreu, gente, mas, você quase não vê alguém gravando Calypso, né? É, isso é um produto comercial, né? Então, assim, tá bombando, eles vão mantendo aquele estilo, né? Aquele ritmo, aí quando a coisa vai precisando de ser comercialmente mais explosivo, né? Eles vão mudando aos poucos, vendo as tendências, percebendo as tendências, e seguindo as tendências. Então, assim, a dança, elas transformam muito pouco, elas se ajustam ao ritmo, à tendência, mas a base vai ficando ali, a base é mesmo, né? Então, os ritmos latinos, eles são muito similares, são muito parecidos, as bases são muito parecidas, em termos, não só brasileiros, mas o ritmo latino em geral, o samba, o bolero, a salsa, a lambada, é, agora em termos, o zuki, não é, a música não é latina, mas tem o rito latino, porque é, é a língua portuguesa, né? É, crioulo, africano, então, é, eles acabam sendo muito, irmãs, primos, a mesma família. Ela é muito assim, inserginada, né? Sei lá. Eu estava reparando bastante, eu até comentei, porque eu tenho muitos amigos que trabalham com música, e a gente conversando sobre isso aí, e a gente começou a falar sobre a questão da época da lambada, né? Que veio a lambada, que veio, e foi fazendo essa, na minha época, eu lembro do meu pai, pegar a minha tia, uma tia minha, que ela tinha de Nair, ela dançava, que era a ex-esposa dele, dançava lambada, que eu ficava assim, ó, eu falava, naquela época eu tinha, o que, uns oito, nove anos, e eu ficava encabuada, né? Porque eu falava, gente, eu quero aprender isso, foi o que eu apaixonei em dança, foi por causa disso, gente, porque eu não era assim, ligada à dança, e hoje eu vejo, quanto que é bom, o benefício da dança, para as pessoas, porque tem pessoas que eu conheço, que faz dança, no mínimo, umas duas, três vezes na semana, e isso, gente, vale, não só para a dança de salão, mas qualquer outro ritmo, né? Qualquer outro ritmo, porque o professor aqui, ele não só, é um professor da, que mexe com dança, mas também com a área de educação física, então, ele entende muito bem, qual o benefício disso, o bom, Claudinho, de saber que você, ter esse conhecimento na área física, é isso, que você já vê, quando o cliente entra ali, que você vai ver, realmente, o que ele precisa, se é só, aprender a dança, né? Ou é algo, assim, mais para o emocional, porque acaba que a gente vira um psicólogo, né? É, eu digo, eu costumo brincar, falando que eu sou, mais psicólogo que professor de dança, né? É, mas a gente tem que ter uma percepção muito grande, né? Tem. Como eu falo sempre, o nosso produto não é dança, o nosso produto é felicidade. Então, nós trabalhamos com algo muito sensível, que é o sentimento das pessoas. Então, assim, o professor tem que ter um conhecimento muito grande para poder fazer isso. Até o tom da voz, como você fala, o que você fala, tem que ser adaptado, ajustado a cada grupo, a cada pessoa, para que todo mundo saia dali feliz, e que todo mundo aprenda a dançar. Isso é muito bom, né? É tão interessante, Cláudio, que, às vezes, eu vejo, tem muitas pessoas que são enrijecidas, né? Ah, não, estou ali por causa do dinheiro. A gente sabe que ganhar dinheiro hoje no Brasil, ainda mais nessa área nossa, não é fácil, mas a gente ganha, né? Sobrevive bem, mas a gente faz isso, gente, porque ama. Quem trabalha na área de educação física, que é uma área que trabalha em geral, trabalha por amor. É. Por amor. Agora, felizmente, devido a pesquisas, né? Então, acho que pessoas, o campo nessa área de educação física tem crescido bastante. Tem. Então, já está virando coisa do passado, dizer que a gente não ganha dinheiro. É. O bom profissional, ele ganha dinheiro? Sim. Agora, é o que você falou, a pessoa também tem que fazer por amor. Por amor. A pessoa que faz por amor, ele investe, ele faz, e esse amor, é, é, uma dedicação especial. O profissionalismo, o cara é realmente profissional. Quando ele age por amor, então, o produto dele realmente é bom. Então, quando você é bom e seu produto é bom, as pessoas valorizam. Valoriza e te conhece, né? Exatamente, reconhece e valoriza. Quando as pessoas, assim, eles, eles, eles me respeitam demais, são pessoas mestradas, as pessoas doutoradas, e me chamam de mestre. Pessoas, sim, de conhecimento cultural, profissões, assim, altamente reconhecidas, e, pois, eu acredito muito alto, respeito o meu trabalho. Respeito o meu trabalho, porque sabe que eu sou sério, e faço aquilo com amor, e muito bem feito, com muita dedicação. é que eu falo, é o que eu falo para as pessoas aqui, todos os nossos convidados que eram aqui, eles sempre contam a história, igual você contou a sua, que você viajou e tal, e é interessante, eu não sei se vocês sempre escutam aqui no programa, são histórias que sempre começaram assim, do nada. Não, foi, igual o seu caso, foi três aulas, né? Tem pessoas que, igual outros médicos, queriam emagrecer, e resolveu virar nutricionista, mas era oftalmologista. Então, assim, são histórias, muito legal, e hoje eu falo assim, tanto que é bom você ter conhecimento, andar com pessoas assim, porque você vai ter qualidade de vida. Claudinho, tem uma coisa muito boa, na dança, que eu reparo a cada dia. Ele está puxando muito as nossas crianças, as nossas crianças hoje, está interessando bastante pela música, pela dança, não canso de ver vídeo de crianças fazendo dança de salão, ficar assim, lindo demais, e eu vejo que isso faz com que elas tenham uma disciplina, né? Porque não adianta falar que a dança, ah, é só dança, não, gente, é disciplina, a criança passa a desenvolver, até questão psicológica, física, né, Claudinho? A dança, como você falou, como nós estamos falando aqui já há bastante tempo, ela traz inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. na escola e a mãe, quando nos levou para fazer as aulas, e depois de algumas aulas, ela já começou a relatar o quanto eles tinham melhorado na escola, o quanto os professores já estavam planejando, o quanto aquelas aulas de dança estavam fazendo bem para eles. Olha, uma coisa que faz com que a criança, ela foque, né, tenha mais concentração. Gente, isso daí que a gente está falando, por quê? Porque isso aí é a qualidade de vida para a criança, a qualidade de vida até para os pais, porque às vezes os pais, acaba que perdem energia ali, não, esse menino nunca vai aprender, não sei o quê, mas muitas vezes a criança, o adolescente, ele tem esse problema com déficit de atenção, eu tenho uma criança com déficit de atenção, né, minha moça tem déficit de atenção, não é fácil trabalhar com uma criança que tem déficit de atenção, e ela faz o tratamento dela, é bem avançado, sabe? E tipo, você põe ela para falar uma coisa aqui, lê um treino daqui, cinco minutos perguntou para ela, você acha que ela sabe? De jeito nenhum. Você tem que ter uma paciência, tem que ter um cuidado, e isso é bom que a música, ela traz isso. Claudinho, vou te fazer outras perguntas, uma pergunta que o pessoal gosta muito de me fazer, sobre dança, né, o dia que eu falei para você ir, o pessoal já me mandou pergunta, é, sobre o ZUNC, o ZUNC aqui no Brasil, quando você trouxe ele, do jeito que você trouxe, né, qual foi assim, a reação dos primeiros alunos, porque alguns eu já não conhecia, o que eles pensaram que era? Olha, quando eu fui para a Europa, eu não conhecia o ZUNC, eu já era professor conhecido na Europa, dançarino conhecido, já fazia várias participações de televisão, tudo mais, foi quando eu vim para o Brasil em 97, com o congresso de dança, organizado pelo Jair Manocha, lá no Rio de Janeiro, foi que eu tive o primeiro encontro com o ZUNC, aqui no Brasil, como já tinha os lambadeiros, apaixonados, esses que passaram para a transição da lambada pelo ZUNC, então já tinha muitos ZUNC aqui, BH, Rio de Janeiro, São Paulo, então já tinha muitos ZUNC, Porto Seguro, Salvador, então eu vim para cá e conheci o ZUNC aqui em 97, através do congresso, fiquei assim extremamente apaixonado, foi quando eu levei isso para a Holanda, agora eu desenvolvi, eu promovi o ZUNC na Holanda, e ela durante muitos anos, foi assim a central, a base que levou o ZUNC para o resto da Europa, olha para você ver, para o resto da Europa, que acabou sendo o centro do ZUNC, e através desse centro, também foi para a Austrália, foi para outros lugares também, mas eu conheci aqui em 97, e tão apaixonado, eu já tinha uma escola bem estruturada, então eu cheguei lá já montando companhia de dança, não, ensinando para ver companhia de dança, o ZUNC, e através do mercado que eu já tinha na dança, eu fui com dificuldade promovendo o ZUNC, e foram muitos anos, e depois de alguns anos, a Holanda inteira praticamente já estava lançando o ZUNC. Olha gente, que interessante. E depois, quando a Europa já estava lançando o ZUNC, depois de muitos anos dando aula de ZUNC lá, é que eu resolvi voltar para o Brasil. Goiânia não tinha ZUNC ainda, e em Brasília já tinha uma comunidade de ZUNC, tanto que quando eu vim para o Brasil de férias, eu tinha que ir para Brasília, para o Rio ou para São Paulo dançar a ZUNC. Então, eu fui para Brasília, fiz reunião com os professores, resolvemos fazer o primeiro congresso de ZUNC em Brasília. Aí nós organizamos o primeiro congresso de ZUNC com a intenção de atrair o povo de Enabes, o povo de Goiânia, influenciar essa galera. E foi o que aconteceu. Acabou que o pessoal de Goiânia, de Enabes, as regiões próximas foram participar do congresso, foram contaminados pelo ZUNC, pelo vírus do ZUNC, e começaram a trazer para Goiânia e para a região. E aqui eu comecei um pequeno grupo, com um trabalho mais filantrófico, com jovens mais carentes. Naquela época, ensinei essa galera de dança à ZUNC, e eles ajudaram a promover o ZUNC também em Goiânia. Mas essa época estava muito ligada ainda à Holanda. Muito ligada. Foi quando, em 2006, mais ou menos, 2005, 2005, eu voltei definitivamente para Goiânia, e montei a escola e comecei a promover mais o ZUNC, onde o ZUNC realmente começou a ficar mais forte. E hoje em dia é uma grande força, e todas as escolas de dança aqui em Goiânia, dando uma hora do ZUNC. Pois é, gente. É uma das coisas que eu já reparei, eu já frequentei algumas escolas, e a primeira coisa que a pessoa quer, ela vai para o forró ali, e ela fica assim, que dia que eu vou aprender o ZUNC? O ZUNC é maravilhoso. Não, é porque não tem como não apaixonar, porque é uma dança que ela mexe com o corpo, ela faz com que a pessoa... Não, você fica olhando a mulher dançando, e o homem manobrando, porque ele manobra, gente. Eu falo porque ele é... Ele é manobra, porque ele não tem condição, não, né? Gente, como que fica daquele jeito? É muito lindo, é uma coisa assim... E é tudo técnico. As pessoas, às vezes, olha, eu jamais vou aprender isso. Isso é o problema, né? A palavra... As pessoas quando veem, já... Olha, não, eu não vou aprender isso. Mas todo mundo aprende. É tudo didático, é tudo questão técnica, e você se empenhando, você falando, eu quero, e se empenhando, você aprende, com toda certeza. É, deixa eu te fazer outra pergunta. Quando você... O primeiro aluno, a primeira coisa que ele começa, quando... O primeiro passo que ele faz na sua aula, exemplo, chegou lá, o primeiro dia de aula meu, qual será a minha primeira coisa a fazer na sua aula? Forró, Zum, que eu falo... Qual a primeira coisa que você indica? Para falar, esse, você ir para o Zum, para ter um aprendizado melhor, tem que fazer o forró, como que é? Olha, na verdade, você pode decidir de cara o que você quiser. Se você olhar para o Zum, que é isso, é muito difícil, mas eu quero aprender, nunca descer, mas eu quero aprender, você aprende. Nossa didática é muito precisa. Agora, a pessoa, ela me pede meu aconselhamento. Eu falo, olha, faz um aula de forró, porque forró você dança em qualquer lugar e você vai pegar uma base, não que seja necessário, se você quiser ir direto para o Zum, você pode e vai aprender muito bem. E o forró fica super fácil depois. Então, assim, mas a pessoa tem que ir com o coração aberto e saber o que quer. Mas, a escola, a princípio, a maioria das pessoas, o carro-chefe, a procura que todo mundo faz no começo é o forró. É o forró, né? Ali nós vamos ensinando vários estilos de forró, a gente começa com o mais prático, o forró universal, que é o shot, qualquer lugar do mundo que você for, você dança um shot. e ali nós vamos trabalhar outros estilos de forró. E a pessoa que vai ficando, ela vai querendo uma paixão tão grande pela dança que ela não se contenta em fazer só forró. Aí ela quer fazer zuki, geralmente o segundo passo é o zuki. Aí depois eu quero fazer samba, aí vai aprendendo outros ritmos também. E tem pessoas que estão lá conosco, já há seis, até oito anos tem pessoas, e que eu posso pagar para ir embora, que não vai não. Eu entendo, eu entendo, gente, é bom quando você faz uma coisa que gosta. Deixa eu fazer outra pergunta. Cláudia, existe assim, uma diferença, porque você sabe que o goiano tem um ritmo, um jeito diferente de dançar, né? Eu falo com o goiano, gente, eu sou propista quando eu vou nos interiores, eu fui criado no interior, gente. Aí você vai no interior, eu vejo o povo dançando, que é o forró, o famoso forró dos velhos, que eu sou nática, adoro o forró dos velhos. E aí, no interior, toda sexta-feira, depende do dia, porque na semana, tem o tal forró dos velhos. Eu queria fazer uma pergunta, existe alguma diferença desse forró do goiano para aquele forró para dança de salão, alguma coisa? Por quê? Tem um forró universitário que é diferente, né? Mas esse forró do goiano, que eu até falei que eu achei ele diferente, porque todas as vezes que eu acompanho, ele é mais arrastado, ele é mais pezinho no chão, estilo um shot mesmo. e o forrózão, o forrózão dança de salão, ele já é mais rodando. Qual é a diferença mesmo, assim, que você considera? Falando, Regina, tem uma diferença entre um forró e o outro, um shot e isso? A diferença é só questão técnica, né? Digamos, você aprende a sair na noite, você vai se divertir, você vai aprender um forró onde ele é puxado, ele é empurrado, ele não tem postura, ele não tem uma preocupação técnica. Então, eu falo assim, para você se divertir. Então, essa pessoa, se você ver essa pessoa dançando, hoje, você vai ver ela dançando aqui um ano, ela vai dançar a mesma coisa, mas ela se diverte. Vai se diverte. Já a pessoa que aprende um forró mais técnico, ela tem uma base trabalhada, ela tem uma técnica trabalhada, então, uma postura mais elegante, ela vai dançar mais na música, ela vai aproveitar mais o que a música tem, ela vai conseguir aproveitar mais o sentimento da música, ela vai conseguir fazer uma performance de nível mais elevado. Ou seja, ela tem possibilidade de crescer naquele ritmo, crescer, você melhorar e atingir um nível muito alto em termos estético, de beleza, de prazer. Então, ela vai conseguir tirar mais a dança, ela vai conseguir aproveitar mais a dança, porque essa bagagem técnica dá essa possibilidade de você dançar mais suave, mais leve, aproveitando mais a musicalidade e a música que traz todo esse sentimento para a sua dança, você ouve a música, dá vontade de chorar, você ouve a música, dá vontade de pular, então, você tendo essa bagagem técnica, você tem condições de extrair mais esse sentimento da música, você fica com a dança mais completa, mais poderosa, mais prazerosa, né? Então, assim, é uma diferença muito grande. Muito grande, né? Mas, como eu falei, desde o começo, o importante é ser feliz. Ser feliz, né? E se divertir, né? E se divertir, né? É, gente, tá na moda agora a tal da pisadinha, não sei se vocês sabem aí, a pisadinha virou a febre, igual nos anos 90, 80, virou a lambada, depois teve o calypso, depois teve tantas outras danças, né? Que não nem me lembro mais quais são, e olha que eu sou, já dancei tudo, viu, gente? Mas, esquece minha idade. Mas, o seguinte, é, e hoje essa pisadinha, eu tava até sorrindo, esses dias eu vendo, eu falei, gente, mas será que tem como dançar pisadinha de dois? Eu fiquei pensando nisso, né? Aí o Claudinho vem, cai aqui no programa, a pergunta que eu vou fazer. Já chegou alguém falando assim, Claudinho, eu quero dançar pisadinha, mas eu quero dançar pisadinha de dois. Eu e a minha parceira. E aí? Olha só, nós ensinamos, só um básico pra dançar forró, nós ensinamos uns sete básicos diferentes. A gente começa com o shot, né? Que é dois pra lá, dois pra cá. Esse é o universal, né? Esse aqui é a base de tudo. E como eu já falei pra você, com o tempo, essa parte de marketing, business, comercializar e fazer dinheiro, eles vão lançando as modinhas, né? Vão lançando coisas, e a gente vai se ajustando, se adaptando. Tem que ter um novo jeito, né? Agora, é possível dançar pisadinha junto? É, tudo é possível. Vocês sabem que eu reparei, eu imaginei o seguinte, como que é o nome daquela dança aqui? Dança sambano, junto? É o... Ah, é tipo a gafieira? Samba pagode? É, eu acho que é... É samba, é forró? É tipo forró, forró samba, sei lá, tipo a gafieira, né? E aí, eu fiquei imaginando, eu falei, capaz que deve ser quase uma gafieira, né? Porque não tem como você ficar ali, eu fiquei imaginando. É, as pessoas vão criando, assim como a educação física, né? O personal, ele vai criando, desenvolvendo, vai desenvolvendo várias formas de fazer trabalhar o mesmo músculo, né? Então, os cantores, eles vão se ajustando ao mercado e vão fazendo uma coisa de forma diferente para atrair sempre o público, né? Se ficar lá mesmo nisso o tempo inteiro, acaba que fica meio chato e deixa de vender, né? Então, a dança também a gente vai fazendo o seguinte, a gente vai ajustando ao mercado e vai colocando os detalhes aqui, os detalhes ali e criando nomes. Mas, na verdade, o que você está fazendo, você está fazendo, é só criando produto para vender, né? Mas a base do forró, ela vai ser sempre aquela, a estrutura vai ser sempre aquela. E aí, em cima dessa estrutura, nós vamos criando algumas coisas pequenas, aqui, coisa ali, para se ajustar ao mercado, né? Então, e assim vai desenvolvendo, como tudo na vida. É, para você ver como que é interessante, né? Então, gente, se você quiser dançar uma pisadinha, de dois, né? Porque eu vou lá aprender a dançar essa pisadinha de dois, porque eu estou gostando dessa era sozinha. Mas é muito gostoso. Tudo é muito gostoso. Eu sou suspeita, porque eu amo dançar, e é uma pessoa que, que era daquelas, batia até cabelo lá no Calypso. Muito. Muito. É, gosta de todo tipo de dança. Gente, a dança é qualidade de vida. Por isso que eu trouxe, fiz questão de trazer o Claudinho. Por quê? Porque o nosso papo é papo saúde. E dançar é saúde, é bem-estar, tira o estresse, faz com que a pessoa tenha mais, mais alegria de viver. Sem falar que os benefícios, eu falo o seguinte, são tantos, gente, porque o momento que você está fazendo, para mim, é um dos maiores exercícios, porque queima tanta caloria, queima tanta caloria, quando você está dançando, eu falo que é o melhor cardio. Esses dias eu até falo para os meninos, meninos brincando comigo, falando, qual que é o melhor cardio? Eu falei, dançar e pular, corda, nem correr, porque dançar e pular corda, para mim, é o melhor kite que existe, né? Eu adoro dançar, pular corda, já não gosto não, mas dançar é muito bom, e ela tem esses benefícios, né, Claudinho, que trabalha a questão do coração, psicologicamente, então, para você que está nos assistindo, nos vendo, ouvindo, aí no seu rádio, no carro, porque a galera me manda mensagem, eu estava te escutando aqui do Rio Grande do Sul, foi mais jeito, mas você está longe, viu? Então, eu sempre, eu sempre falo, gente, isso aqui é qualidade de vida, uma coisa que a gente tem que extrair bastante, nosso amigo Claudinho, são informações sobre a dança, né? Então, eu quero que ele fale aqui, quais as danças que tem específicas na escola de dança lá dele, quais os estilos de dança que ele dá, tipo assim, ele ministra, né? para você que está aí do outro lado, quando você quiser procurar, entrar na internet, ou falar, não, eu procuro, precisa de um professor particular, até mesmo, alunos dele, né? Que você deve ter mais alunos que, que trabalha com você, e ele está te indicando. Olha, gente, se vocês quiserem estar bem informados, a respeito das nossas atividades, nós temos as nossas redes sociais, temos o nosso Instagram, que é a Academia de Dança Claudio Gomes, temos o Facebook, tem uma das primeiras websites do mundo, talvez uma das primeiras, não, do mundo, foi assim que surgiu a internet, assim que surgiu a website, nós já tínhamos, nós já criamos a Claudio Gomes.com, que também é uma forma de você estar se informando, nós estamos, praticamente, em todos os ritmos latinos, né? Salsa, merengue, bolero, mas nós estamos no Brasil, né? Na Holanda, a nossa escola, tinha, no começo, principalmente nos primeiros anos, a maioria era salsa, 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 porque salsa é um ritmo muito badalado, muito procurado, que cresce todo ano, cada vez mais, isso já há décadas. Aqui no Brasil, é forró, então, assim, nosso carro-chefe é forró, mas nós ensinamos também, o Zouk, nós falamos bastante sobre ele aqui, samba de gafeira, bolero, as pessoas aqui, Kizumba, começou a ficar um pouco conhecido, aqui no Brasil. Kizumba? Kizumba, foi, é uma dança que a música é praticamente o Zouk, só que ela mais, só que é no estilo africano, a forma de dançar. Ah, aquele, a dança caminhada, aquele mais gingado, mas era mais caminhada. Nossa, que interessante. a gente tem vários ritmos, só que eu sou realista, eu tenho que ir de acordo com o mercado, e o mercado pede forró, onde nós ensinamos o do forró básico, com todas as tendências do forró também, o sertanejo, que é uma variação do short, né, a gente ensinou o sertanejo também, e bachata, que é uma tendência, Gustavo Lima gravou um CD, praticamente todo, bachata. Tem a bachata, né, porque veio, é tão, você vê como que é as coisas, veio, veio a bachata, você viu que agora, deu uma, uma diminuída a questão da bachata, e entrou, a pisadinha, né, aí, eu tava até comentando esse dia, eu falei assim, daqui uns dias já sai outra coisa, e os, porque quando sai um estilo de, de ritmo, todo mundo quer gravar aquilo lá. Menino, eu vou falar um negócio, ninguém aguenta mais ouvir pisadinha, toda música que sai, sai pisadinha, até os louvoros da igreja, é pisadinha, porque é engraçado. Lá na escola, as pessoas sempre, pelo menos, finalizar com barões e pisadinhas, né, não, é muito bom, né, eu falo assim, que os barões, eles vieram pra revolucionar, né, a música, e a questão da dança também, né, porque muitas pessoas, tinha aquele negócio, ai, mas, como que dança, e então assim, eles jogaram o ritmo deles dançar ali, do pessoal, eu, eu não sei como que surgiu, vocês botaram o coro e gordo, ou inventaram essa dança, alguma coisa, sei que, como, sei que o Brasil inteiro, quer dançar pisadinha, vamos ver até quando, gente, mas olha, pra você que tá escutando aí, o, o, o Claudinho, ele, trabalha com todos os ritmos, todos os ritmos, ele vai te direcionar, você, no que você precisar, e te mostrar o melhor, o que você pode extrair, o melhor da dança, né, porque muitas pessoas, ela, ela não extrai o melhor da dança, que é se divertir, né, que aí, porque o negócio, eu conheci algumas pessoas, ai, eu quero aprender, porque eu quero, não sei o que, eu falei, cara, deixa eu te falar, o segredo é se divertir, é se divertir, é que nem você vai treinar, quer treinar, você quer ter um objetivo, legal, mas não esquece que você tá treinando ali também, pra você sair um pouco dali, da sua rotina de trabalho, pra tirar o estresse, né, então, assim, não ficar tão focado em questão de, nossa, né, então, bora procurar a dança, por questão de qualidade de vida, e de saúde, e, cara, arrasa na dança, e o Claudinho vai te pôr, de um jeito, então, eu quero ver até a competição, viu, eu vou falar um negócio pra vocês, eu ainda vou postar um vídeo, naquele meu Instagram, lá, dançando, maravilhosamente, maravilhosamente, tipo uma gringa, viu, Claudinho, mas que bom ter aqui, tem uma coisa que eu quero, te fazer uma outra pergunta, antes da gente finalizar, tudo certinho, hoje, o Claudinho, ele localiza aqui na onde? Olha, nossa, a escola tá linda, no setor Pedro do Vico, é um lugar muito prático, muito fácil, que é o terminal Isidória, né, muito conhecido no setor Pedro do Vico, agora, ele tá em construção, mas, assim, pelo andamento das obras, vai terminar logo, e logo vai voltar a ser o terminal lá, então, é o terminal Isidória, em construção, na praça Isidória, de Almeida Barbosa, isso, fica bem na praça mesmo, chegar na praça, é muito fácil, tem dois painéis muito grandes da escola, e ali nós estamos sempre montando túmulas novas, montamos túmulas novas, para iniciantes, aquela pessoa medrosa, que tem medo, que acha que nunca vai aprender, pode ir com segurança, você vai aprender, nós começamos túmulas para pessoas do zero, então, você não precisa ter talento, tá, você pode ir, tranquilamente, sem crenças, sem mitos, que você vai aprender, isso é muito bom, então, uma coisa, Claudinho, que, eu, é, tem pouco tempo que eu tava até comentando com alguns conhecidos meus, e eu até falei, as empresas hoje, claro que nós estamos em um tempo de pandemia agora, né gente, mas você empresário que tá nos escutando aí, presta bastante atenção, existe multinacionais, empresas, que tem um momento de lazer com os, para os seus, né, para os seus funcionários, fica a dica aí, você, que é empreendedor, que é empresário de uma multinacional, ou até mesmo de uma pequena empresa, onde tem mais de 30, 40 funcionários, você quer um conselho? Quer que seu funcionário rende no trabalho? Muta algum tipo de, de parceria, ou, ou até mesmo, contrate um profissional, como assim, o Claudinho, ou outra pessoa, para quê? Porque, aquele momento que ela tira ali, entre um trabalho, um horário de descanso, ela fizer 30, 40, quase 40 minutos, uma hora de aula com você, Claudinho, já, né? Estudar, um bem-estar em aula. Bem-estar, olha para você ver, ela tira ali, uma hora, 40 minutos de aula, ou 40 minutos a uma hora de aula ali, ela vai estar o quê? Melhorando a qualidade de vida dela, questão física, mental, legal, então, para você, empresário, é bom para você, é bom para o seu funcionário, sem falar que você está ajudando, você vai gastar menos com o psicólogo, você vai gastar menos com, com questão médica, né? porque a pessoa está fazendo exercício, ela já está queimando caloria, ela já está, vai, acaba que se cuida mais, que se ama mais, tira essa questão de depressão, então, para você que está aí, isso é uma dica muito importante, porque, isso é um projeto, que eu sempre falo para os empresários, procure colocar coisas, que ajude o seu funcionário, né? porque eu, infelizmente, o nosso país, ele não trabalha com prevenção, exatamente, deixa para a última hora, deixa para a última hora, é engraçado você falar isso, Regina, porque lá fora, eu já fazia esse trabalho, olha para você ver, isso que há 20 anos atrás, eu já fazia muito, eu trabalhava muito com empresas, já que no Brasil, quando eu via, eu foquei na escola, assim, também acho que foi uma falta, mesmo de interesse, da minha parte, de desenvolver esse trabalho, mais interessante, as empresas realmente procuram, procuram, porque elas vêm um benefício, eles cunham atrás de mim, e eu fazia muito esse tipo de trabalho lá, então é muito legal mesmo, dá um resultado enorme, fica a dica aí, você, o Claudinho já mexe com a, já tem experiência nessa área, até uma dica, Claudinho, você montar um grupo, e mandar para essas grandes empresas, porque agora, eu tenho certeza, é o que mais vai precisar, é o que vai me precisar, porque o que tem de gente precisando, está gastando dinheiro a rodo com psicólogo, com psiquiatra, não que não seja necessário, porque todo mundo precisa de um psicólogo, mas gente, se você estiver fazendo algo, que vai te ajudar fisicamente, psicologicamente, para evitar intervenções médicas, intervenções de remédio, para você é muito melhor, muito melhor, porque é qualidade de vida, é uma dica, e eu fico muito feliz, em saber que você fez, esse trabalho lá fora, porque o nosso país, está precisando disso, de prevenção, em todas as áreas, eu sempre estou aqui, falando do papo de saúde, prevenção, né, que todos os, e é interessante, que todos os, candidatos, todos os candidatos, tanto na área psicológica, alimentar, todos eles, falam a mesma coisa, nosso país, precisa trabalhar mais, com prevenção, 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 e ninguém trabalha, com prevenção, prevenção, esse foi o nosso papo de saúde, gente, foi um prazer, te receber aqui, Claudinho, é um prazer, todo mundo, muito obrigado, pela oportunidade, e precisamos, de nós, estamos em casa, Obrigado pela oportunidade, o bom de receber o Claudinho aqui, que é o seguinte, Claudinho é uma pessoa, que ele já me conhece há anos, e ele sabe que eu converso, gente, eu converso muito, vocês já perceberam, que é o do nada, e eu estou falando, que aqui não é só o convidado falando, eu também, bota a boca no Trabone, e isso, até mesmo eu faço isso, brinco muito, mas é porque, são curiosidades, que eu tenho, que muitas pessoas têm, por isso que eu fiz questão, de te trazer, pessoas gostam, já, além de eu te conhecer, pessoas têm, muita admiração por você, gostam do seu trabalho, e eu tenho admiração, gosto do seu trabalho, quero te dizer, que você está de parabéns, representa o nosso país, representou, e representa o nosso país, muito bem, o nosso Goiano aqui, porque, Goiano, vou te falar um negócio, é o nosso Goiano lá fora, e representou, e está aqui, fazendo o seu nome, eu sinto muito feliz, em te receber no programa, estou feliz de você, de saber que você trabalha, com essa área, com essa área, está bom, que é uma qualidade de vida, e já se sente convidado, quando você precisar, você pode vir aqui, para o nosso programa, se ficar à vontade, está bom, fala aí, sua rede social, para essa galera, ir te procurar aí, Academia de Dança, Cláudio Gomes, se você procurar no Google, já vai sair, algumas informações, a Instagram também, Academia de Dança, Cláudio Gomes, no Facebook, Academia Cláudio Gomes, e nosso website, é www.cláudiogomes.com, e nosso WhatsApp, é 629-8558-0505, super fácil, colocou Cláudio Gomes, no YouTube, no Facebook, qualquer, já vai sair, muito trabalho nosso. Ah, ok, gente, antes de nós finalizar, eu quero fazer, dar uma dica, muito importante, para você, empresário, que está aí, do outro lado, quer divulgar, sua empresa, você quer divulgar, sua empresa, quer colocar ela, para ser vista, no Brasil, no estado de Goiás, no mundo inteiro, por favor, procura a rede XYZ, onde ela trabalha, com tráfico aéreo, trabalha com redes sociais, mídias sociais, e você vai procurar, que vai ter o Ricardo, que ele vai estar, te ajudando, vai fazer, todo o processo, além do Ricardo, tem outros profissionais, que trabalham por trás, vai estar fazendo, todo o processo, para que a sua empresa, recolha, esteja o melhor, e seja vista, por aqui, pela nossa, rádio XYZ, gente, e você que quer, divulgar o seu, produto, aqui, na rádio XYZ, no meu programa, Papo Saúde, a sua empresa, me procura, aqui no Instagram, entra aqui, no Instagram, da rádio, procure pela Regina, Rezende Fitness, no meu Instagram, no Instagram, da rádio, que a gente, vai fazer o melhor, porque aqui, é Papo Saúde, e você também, ganha com a gente, olha, quero agradecer, a você, que está aí, sempre nos acompanhando, que nos ouviu, durante esses dias, que sempre, está mandando perguntas, a galera de Minas, a galera do Rio Grande do Sul, a galera de São Paulo, daqui do estado de Goiás, dos interiores, a galera lá, de fora, que tem a galera, da Holanda, da França, que baixa o aplicativo, que manda mensagem, para mim, e fala, olha Regina, eu te escuto, estou muito feliz, com o seu programa, muito obrigado a vocês, é por vocês, que a gente está aqui, falando sobre, Papo Saúde, desde já, eu agradeço, e, deixo um beijo, e um feliz, e um feliz, final de semana, e um boa, quinta-feira para vocês, até o próximo, Papo Saúde. A justiça, você é show, está aqui, e, faz o nosso aplicativo, na frente só, e leve a Rádio XYZ, a todo lugar, que você for, baixe agora mesmo, Rádio XYZ, siga a Rádio XYZ, no Instagram, arroba Rádio XYZ, oficial.